Não saia do meu pé, já tava ficando louco Ao tempo me sufocando, logo nós que é cachorro Agora que eu tô de volta, voltei pra cachorrada Tô cansado de caô, não tô nem aí pra nada Tô cansado de caô, não tô nem aí pra nada Ser solteiro é bom demais, tem mulher pra caralho Ser solteiro é bom demais, tem mulher pra caralho Tem mulher pra caralho, uma joga na tcheca E a outra balança, 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 balança no rabo Uma joga na tcheca, e a outra balança no rabo Uma joga na tcheca, e a outra balança no rabo É tanta mulher gostosa, no baile tô impressionado É tanta mulher gostosa, no baile tô impressionado No baile tô impressionado Uma joga na tcheca, e a outra balança, 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 balança no rabo Um é jogando a tcheca, e a outra balançando o rabo Um é jogando a tcheca, e a outra balançando o rabo Balançando o rabo Balançando o rabo Balançando o rabo Não saia do meu pé, já tava ficando louco Ao tempo me sufocando, logo nós que é cachorro Agora que eu tô de volta, voltei pra cachorrada Tô cansado de caô, não tô nem aí pra nada Tô cansado de caô, não tô nem aí pra nada Cê solteiro é bom demais, tem mulher pra caralho Cê solteiro é bom demais, tem mulher pra caralho Tem mulher pra caralho, tem uma joga na tcheca E a outra balança, 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 balança no rabo É tanta mulher gostosa, no baile tô impressionado Uma joga na tcheca, e a outra balança, balança, balança no rabo Um é jogando a checa, e a outras balançando o rabo Balançando o rabo Ó o DJ Léozinho aí de novo Ele voltou, hein